Esse aqui então? Mas tinha umas músicas aí legais, mas não vai dar pra cantar... Vamos ver essa aqui. Só pra cantar do Roberto Calardinho, vou cantar uma vozinha, uma das que ele grava com o menino. Não fique triste não, Cezanne, com tudo que eu ouvi falar. Sinto demais que eles podem agora, tenho o que lhe explicar. Você comigo na palminha, não aguenta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma, pra continuar. Não quero mais... Não quero mais... Meu amor... Meu amor... Não pense em queiro... Você... Vou procurar o tal de você... Não serve pra mim... Deu certo, deu certo... Não serve pra mim... Pode ser que alguém não queira dar um grande amor, não é esse não não é. Quero que você... Seja feliz quando alguém... Porque eu... Não quero mais... Seu amor... Não pense em queiro... Seu amor... Vou procurar o tal de você... Não serve pra mim... 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 Ainda mais queiro! Não serve pra mim... Vai, ai, ai, ai... Vai, ai, ai, ai... Não vai, ai... Não, obrigado... É... Eu tenho uma música... Eu tinha uma namorada nos anos 60... Getú... Já teve namorado? É, não... A criança... É, a criança... É, na verdade... Fica falando bem senso que eu vou dormir no sofá. Faz diferença, sinceramente. Ó, o negócio é o seguinte. Eu chamei o Getúlio aqui pra cantar essa música que eu vou terminar a minha participação. E eu queria que ele cantasse comigo. Porque... Bom, essa música eu falei da minha namorada porque a gente fez essa música juntos. Como é que você sabe o que foi? É uma música engraçada porque ela fez, tipo, sucesso pra cacete lá nos anos 60. E depois fez nos anos 2000 também. Aí já com a Adriana Calcanhoto. É Calcanhoto ou Palcanhoto? Calcanhoto. É, vamos lá. Canta comigo, canta. Essa vocês vão cantar também comigo. Com a gente. Mas que as minhas cartas seriam, não me procure mais, assim será melhor eu ter, o recado que eu te dei Ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Junto no céu, não vai deixar, o recado que eu te dei, se ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho Ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Junto no céu, não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Ainda não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho porque assim, eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu vim em paz, quero que seja muito feliz Eu fiz uma pesquisa, eu não quero levantar a bandeira não, mas eu fiz uma pesquisa. Aí eu cheguei à conclusão, que naquela época, não se conhece por aí, os cantores negros tinham que ter um cor de nome, mas não pode gozar. É por isso que você era o Tizil? Não, não é o Tizil Renato, eu estou falando dos caras da E50, eu já tinha 12 anos. Eu fiz aqui uma parada aqui. Era o Tizil de menor ainda. Não é o Tizil, eu tinha 12 anos. Chiqui, você está no meio do barco, e você está com o pé na África também. Mas aí, risadinha, por que risadinha? Eu não entendi risadinha. Era o grande cantor, aliás, nosso amigo. Chocolate. Tem aqui pato preto, mas por que pato preto? Ué, não tem o ninho do gato? Aqui é o pato preto. Sim, mas... É, tudo bem. Já o menor, já o menor é uma fruta que não tem nada a ver. Blackout. Blackout é a noite escura. Tem tudo a ver com a creolice, né? Incrível. Grande Otelo. Por que Grande Otelo? Noite Ilustrada. Vem que a noite ilustrada, eu não entendi por que noite ilustrada. Agora, tem as exceções, inclusive. Tem, por exemplo, o Alvo Alves, né? Emílio Sateado, tem... São os criobos mais... Coisa e tal, entendeu? Alexandre Pires, não é? É uma pesquisa, é uma pesquisa. Não é nada que eu não quero levantar a manteiga nenhuma, não. Uma vez, o melodista, que eu venho pra Getúlio, o negro gato tem a ver com o racismo do Brasil. Racismo o quê, rapaz? Era um gato que não deixava... Eu dormia em Madureira. Dois horas da manhã, o filho da mãe tava lá fazendo aquela barulhada. Tava pegando uma gata lá. Devia ser, né? Só podia ser. Então, eu falei, o Gisele vai me dar um retorno desse safado aí. E foi aí que saiu o negro gato. Agora, complementando, esse pessoal todo colorete que você falou aí, todos eles, que o Getúlio falou, nós somos fãs deles todos. Alguns deles, alguns deles foram meus amigos, né? É... Grecaut, Janelão... Quem mais? Ataúfo, Ataúfo. E o outro Jorge. Bom, fala aí, Getúlio, é só isso. Não, não, então... E a grande sacada do Renato... Renato, são os Blue Cats, que é uma banda... Olha, pessoal. Vocês não têm ideia do que é um show do Renato. No Norte é uma coisa de louco. No Norte, no Sul, sei lá, em Madureira. É uma loucura. É muita gente. E a grande sacada do Renato... Eu falei assim para ele, Renato, a grande sacada foi você botar um crioulo na banda. Sempre teve. Sempre teve. Primeiro, né? Não foi o Roberto Simonal, irmão do Nilson Simonal. E por aí é fora, entendeu? Quer dizer, foi a grande sacada dele. Tá tudo bem. Renato, bom, eu quero agradecer a tua presença aqui. Poxa, eu espero que o pessoal gostasse dele, do Renato. Quem é que não gosta do Renato? Isso aqui é um arranque. Ele tem um ícone da Jovem Farda. Esse cara gravou todo mundo na CBS. Fala assim, Renato, você é uma ninja. Futuro piolho. Futuro piolho. Futuro piolho. Pessoal, obrigado aí, então. Obrigado pelo carinho aí. E eu te agradeço muito mais por isso. Fala lá. Fala lá. Foi um prazer. Ainda bem que você hoje não me sacanhou como sacanhou na lona cultural, não. Chega. Ah, é? Canta aquela música que é do Doutor Mário. Não, não, não. Essa aí não. Essa aí não. Esse negócio do Doutor Mário, ele é um vôo do caramba na lona cultural de Vista Alegre. Eu não vou falar nem sabe o que aconteceu. Bom...